Música Fala rapaziada, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Fiquem, falem Andrei, Dyer E hoje nós vamos começar um vídeo aqui no Nintendo Switch V1, cara Vocês podem ver aqui meus Joy-Cons novinhos, cara Acabaram de chegar aí da Dios4B, cara Muito novinhos, cara Eles tinham dado o Drift Aí você pode acionar a assistência técnica da Nintendo E eles trocam pra você de graça o Joy-Con, cara O suporte da Nintendo no Brasil é maravilhoso Tá aqui, aí eu resolvi fazer Não, eu vou fazer um vídeo aqui Do modo portátil do Horizon Chase 2 No... No meu Switch V1, cara Então, galera, que for chegando Não esquece de deixar aquele joinha aí Se inscrever no canal se não for inscrito Valeu Vamos aqui jogar aqui Direto do V1, cara Eu tenho meu OLED, né E meu V1 Também gosto de usar o V1 ainda, viu Switch é um videogame incrível, cara Sempre lembrando, pessoal Colocar a qualidade do vídeo no mais alto Valeu, gente? Vocês já jogaram o Horizon Chase 2, cara? Esse jogo é muito bom, gente Eu acho ele melhor do que o primeiro, inclusive, viu Um jogo feito pela Kiris, né Uma empresa brasileira, né Que acabou sendo comprada pela Epic, né Pela Epic Games Eu ontem abri meu V1 Mudei a pasta térmica dele, cara Fiz uma manutenção nele Ficou bem bacana, viu, gente Ficou mais rápido Bateria durando mais É sempre bom mandar o videogame pra manutenção de tempos em tempos em tempos, viu Olha só esse fim de tarde, cara Olha só esse fim de tarde, que legal, cara Esse jogo é muito bom Olha só esse fim de tarde, né Tchau, 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 tchau O cara bateu feio ali Esse jogo tem captura de vídeo de 30 segundos também Pra galera que se interessa Fazer aquela capturazinha de vídeo Pra colocar nas redes sociais Sempre bom trazer esse tipo de informação Porque muitos canais não passam elas E aí eu acabo ficando meio perdido Porque pra mim é muito importante a captura de vídeo Eu gosto muito de usar Até mesmo algumas reviews que eu faço no canal Eu faço usando captura de vídeo Deixa eu ver se aumentando um brilho aqui Fica melhor um pouquinho Pra gente gravar assim Off screen né Como se diz Meio complexo as vezes Pra gente entender melhorar um pouco a iluminação Captura né A gente tenta o balanceamento perfeito né Principalmente a tela OLED Que ela tem um brilho muito forte E esse aqui no caso é o V1 Não é OLED a tela Se não me engano é um display LCD né Muito bom por sinal Pessoal que tá chegando pra assistir o vídeo aí Não esqueça de deixar o joinha Valeu gente Estão gostando do vídeo? Gostam desse jogo? Desse tipo de jogo? Comenta aí Se quiserem eu faço até live Depois dele de novo No lançamento fizemos uma live aqui Muito legal Desse jogo Quem quiser eu posso também trazer de novo aí No canal Eu fiquei uns dias sem fazer vídeo gente Porque Meu computador acabou pifando Cara Eu tive que formatar ele né Acho que eu peguei algum vírus cabuloso aí Mas agora parece que tá tudo certo Não esqueça de deixar o vídeo 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 Não esqueço de deixar o vídeo Não esqueça de deixar o vídeo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cada fase tem um padrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, galera. Nintendo Switch, pessoal. Não esqueçam de deixar o joinha. Nintendo Switch é um joguinho maravilhoso, cara. Não importa o modelo que você pegue, todos tem jogos incríveis. Lembrando para a galera que você tem um jogo que rodam no OLED, os mesmos jogos que rodam no OLED, rodam no V1, no V2 e no Lite, tá bom? Tem gente que acha que o Lite não rodam no V2 e 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 no V2. E aí E aí, vamos lá. Quase que eu, quase que eu, quase que eu, quase que eu, quase que eu bato. Aí, o tempo começou a mudar aqui, ó. Aí, o tempo começou a mudar aqui, ó. E aí, o tempo começou a mudar aqui. Passamos na frente do prédio da Kiris. O cara me fechou, mano. Agora o céu está se abrindo de novo. Passei bonito. Ah, não passei nada. Ah, moleque. Bonito. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Nintendo Switch V1. Estava jogando aqui o Horizon Chase 2. Esse jogo é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Valeu? Esses aqui são meus joycons novinhos, novinhos. Uma maravilha, cara. É isso aí, gente. Tamo junto. Não esqueça de deixar aquele joinha aí no canal. Se não for inscrito, se inscrever. Quem puder compartilhar, comentar. Agradeço muito. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.